O Penharol recebe o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Centenário, em Monte Videl, pelo jogo de volta da semifinal da Comebol Libertadores. O novo palco do jogo pertence à prefeitura da capital do Uruguai, e não ao Penharol, dono do campeão del siglo, onde o jogo seria originalmente realizado. A decisão foi tomada depois de um dia inteiro de tensões entre Comebol, o governo do Uruguai, a Associação Uruguaia de Futebol, e os clubes envolvidos na semifinal da Libertadores. Com a larga vantagem, Arthur Jorge deve rodar o time, já que cinco jogadores estão pendurados. As opções mais prováveis são, Gatito no gol, Adrielson na zaga, Danilo Barbosa no meio e Tiquinho no ataque. Romero e Matheus Martins disputam a vaga de Luiz Henrique. Provável escalação, Gatito Fernandes, Vitinho, Bastos, Adrielson, Cuiabano, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Oscar Romero, Savarino, Thiago Almada e Tiquinho Soares. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.